Eu cheguei aqui, cheguei aqui no aeroporto e achei de escultura, parece que sabe o que? Que é uma galeria de artes, parece, que tem essa escultura maravilhosa, aqui tem um banquinho que eu vou sentar para esperar o avião chegar, que ele vai chegar daqui a pouco, já está quase na hora dele chegar e ele chega bem rapidinho. Uns dois minutinhos e ele já chega, né, o avião, então eu vou esperar aqui dois minutinhos e já volto com vocês. Já passou um minuto, né, eu fui bem rápido esse minuto, por quê? Porque já é 1h54 já, quando é 1h55 já é a hora do voo, então eu já vou me apressando para ir lá para a porta do voo, que é aqui, ó, daqui a pouco o moço vai abrir aquelas coisinhas ali e eu já vou estar dentro do avião. Aí eu vou fazer a segunda parte dentro do avião. Aí tem gente aqui fantasiada de, fantasiada por Halloween, mas eu só vou me fantasiar quando eu chegar na Coreia. Entendeu? Parece eu interagir com o K-Per. Tá, ok, pera. Tchau, 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 tchau. Então, gente, ó, essa é a vista e eu tô muito ansiosa e eu tô com medo dessa altura. Olha essa altura, a gente já tá em cima das nuvens. Olha aqui, tá muito bonito, mas eu tô com um pouco de medo do avião cair. Mas tudo bem, né? Pronto. Gente, eu estou aqui, tem gente aqui. Pouca gente, mas tem gente. Tem pouca gente, mas, né? Todo mundo conversando aqui, ó, até pra ver a asa do avião. Eu vou pro cantinho, pro cantinho que eu gosto muito de ficar. Eu não bebo também, mas eu gosto de ficar no bar porque tem um... Um sofá-cama, bem aqui, ó. Também dá pra ver a asa do avião, que eu tô com medo de pegar fogo. Ó. A asa do avião. Eu vou me sentar. Peraí, gente. Peraí, gente. Peraí, gente. Eu vou dar uma dançada. Vou dançar um pouco aqui. Pronto, gente. A gente já tá chegando. A gente já tá chegando. A gente já tá decolando. O moço pediu pra gente sentar. Então eu vou sentar. Eu cheguei aqui na Coreia. Gente, no próximo vídeo, eu vou continuar aqui nessa casa. Eu vou viajar para vários cantos aqui na Coreia. Então, ó. Vou primeiro mostrar a casa. Aqui é a sala. Lembrando que eu tô morando no prédio junto com bastante pessoas. Então, o andar de cima tem gente, o andar de baixo tem gente. E eu não posso fazer muito barulho. E aí nós temos aqui a sala com um espaçozinho de lazer aqui. A cozinha, que tá cheia de coisa pra comer. Eu já tô com fome, então eu vou comer um pouquinho. Daqui a pouco. Aqui é a cozinha, né? Aqui é o banheiro. Daqui a pouco eu vou tomar um banho. Pera. Eu quero lavar minhas mãos e... Ainda bem que o meu celular é aproveitado que eu tô com o celular na mão. Aqui é o quarto que eu vou dormir. Bem bonito, né? Ó. Hum, que delícia. Aqui é o closet. Que quando a gente chega bem pertinho aqui, ó. Ele levanta. Várias coisas. E aqui tem como sentar. E aqui também é como se fosse uma área de lazer de moda. Eu não considero uma área de lazer porque eu não gosto muito de moda. Então, por isso que eu uso trapos. Pra minha amiga Carol, que ela ama moda, ela chama isso de trapo. Ela jogava, ela não joga mais. Mas ela, quando eu fui, eu vim pra cá com ela. Tem uma vez que eu já vim pra cá, nessa mesma casa aqui. Aí, ela falou que eu tava vestindo trapo porque eu tava vestindo roupa pior que essa. Aqui o trânsito é enorme. Olha. Cheio de carro. Cheio de coisa. Tem um cavalinho de enfeite. Aqui tem um balanço que eu adoro ficar balançando. Adorava. Quando eu vinha pra cá. Ficar balançando aqui. E aqui, quando a Carol não queria tomar banho, que ela já veio aqui comigo, né? Eu dormia aqui. Ela não queria tomar banho, eu dormia aqui. E aqui eu ficava com ela olhando a vista, tirando foto. O meu perfil já chegou a ser um perfil com ela. Ela tava aqui do lado olhando a vista e eu tirei foto. Eu tenho dois apartamentos. Um pra caso eu queira ficar mais perto da praia. E outro caso eu quero ficar... Esse aqui é o primeiro que eu aluguei. Porque eu amo essa casa aqui. Essa casa aqui. Aí eu fiquei em dúvida entre os dois. Aqui, ó. A varanda de baixo. Fiquei em dúvida entre os dois. Hum, será qual eu pego? Aí eu fui pegar esse aqui. Os dois, né? Porque eu tava muito em dúvida e eu peguei os dois. Né? Então eu já vou acabando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. E tchau! Kpop!